E agora nós vamos voltar ao Salão Nobre da Assembleia, onde já já ocorre o lançamento do movimento pela renegociação, pelo acerto de contas entre Minas Gerais e a União, um evento que tem iniciativa da Assembleia de Minas e a repórter Natália Bini está no Salão Nobre para falar ao vivo com a gente. Pois é, Fernanda, a gente conversou mais cedo com o advogado-geral do Estado, Onofre Batista, que explicou aí por que a gente tem essa dívida de 87 bilhões de reais, mas em compensação o Estado teria mais de 100 bilhões a receber também da União. E quem vai falar um pouquinho mais sobre esse movimento com a gente é o deputado Rogério Correia. Deputado, bom dia. Esse dinheiro que o Estado teria a receber da União, daria até para pagar essa dívida que a gente tem com o governo federal, né? Dá para pagar e Minas ainda fica como credor da União. E não é só Minas, esse é um movimento que já é nacional. Hoje nós estamos recebendo a visita do deputado Zimmermann, do Rio Grande do Sul, que veio em nome do presidente da Assembleia Legislativa. Já fizemos contato no Maranhão, no Pará. São todos os Estados que têm uma quantidade de exportação muito grande e que ficaram prejudicados com a lei Candir. A previsão é de que haveria compensação para os Estados. Isso nunca houve. Então isso fez com que as contas destes Estados, em especial, repito, os Estados que exportam produtos de commodities, como é o caso de Minas Gerais, eles ficaram extremamente endividados e sem a arrecadação daquilo que é a sua essência. No caso aqui de Minas, por exemplo, a exportação de minério, de café, tudo isso você exportando, não tem, portanto, arrecadação de CMS. Se nós fizermos a conta, desde que a lei Candir foi votada e aprovada no Congresso Nacional, na época, inclusive, com responsabilidade do governo Fernando Henrique Cardoso, e para variar, a Aécio Neves estava por trás disso no Congresso Nacional, que tirou o dinheiro dos Estados, nós fomos acumulando dívida. Essa dívida chega hoje em Minas Gerais a mais de R$ 100 bilhões, cerca de R$ 135 bilhões. O que o governo federal, o governo Temer, está querendo fazer agora é que os Estados façam um arrocho fiscal, demita servidor público, mexa na previdência dos servidores e assim por diante, fazendo, portanto, um aperto de cinto nos trabalhadores, diminuindo as verbas de saúde, educação, segurança pública. E isso não é necessário se nós fizermos um ajuste de conta, que é justo. Então, essa é a proposta do governo de Minas, tem respaldo da Assembleia Legislativa, e hoje, nós, além de fazermos essa reunião, que tem esse caráter nacional, para enfrentarmos esse problema, nós queremos também fazer uma comissão extraordinária de deputados da Assembleia Legislativa, que façam este movimento em todo o Estado e extrapole nacionalmente. Vamos procurar deputados federais, senadores, o próprio governo federal, e vamos forçar para que essa negociação exista. O advogado-geral do Estado disse que é uma tentativa de um acordo de cavaleiros, para não precisar, porque já existe uma ação no Supremo, obrigando a União a repassar isso. O senhor acha que é possível, por caminho político, por essas conversas, movimentos como esse, conseguir uma negociação que seja bom para todo mundo? É o nosso objetivo, mas sem pressão não sai. Infelizmente, a política do governo federal é essa, a política de arrocho fiscal. E nós, na contramão disso, achamos que é preciso que os Estados consigam respirar, até para que os Estados, fazendo investimento, retomem o crescimento da economia. É um processo inverso da receita neoliberal que tem vindo do governo Temer. Agora, tem apelo já, o próprio senador Renan Calheiros, que é do PMDB, já está indo na contramão do que tem pregado o governo. Então, este ajuste fiscal duro que estão propondo, nós precisamos, no mínimo, flexibilizá-lo. Então, eu tenho esperança que este movimento, sendo um movimento grande, possa sensibilizar senadores, os governadores e os deputados federais. Muito obrigada pela entrevista, Rogério. Fernanda, voltamos com você aí no plenário.